Par, ganhou o stop, ABCD. Ele começa, né? Dinamo, que é? Dinamarca. Não, time de futebol? Ah, é só time de futebol? Não, não perdi não, você não avisou? Vai, vai, vai. Não, estamos conversando até agora que não, um, dois. Não, pera aí, Gabriel, pera aí. É time de futebol, é time de futebol. Ah, tá, tá vendo? Tá explicado, porque tinha seleção também. Vai, vai, vai. Calma aí. Dinamarca. 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 É... Caramba. Lista. Que time de futebol? Diadema. Ah, vai cagar. Diadema, fi, tem, tem. Pior que tem mesmo, Diadema tem. Ai, carai, claro que tem. Ué. Diadema tem time. Ué. Time? Stop. Aí você recomeça agora, então? É. A, B, C, D, E, F. Tinho de futebol? Fortaleza, carai. Figueiredo. 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 Fluminense. Frankfurt. Flamengo. E aíếu·l. Quatro, cinco. Eita, mãe. caraca. Oh, x están. øh. Por favor, né? Vira ali pra ele poder ver o pé treco. Ow! It's За. Vai, uwé, stop. A, B, C, D, E, F, G. Goiás. Grêmio e Baruerinho. Esse time não existe. Claro que existe. Grêmio. Você é malandro? Goianiense. Ah, não, o que é isso? Ah, é Atlético Goianiense. Eu achei que dava. Com G, né? É... Um, dois, três, quatro. Eu não sei. E eu tava aqui Guarani agora. Se cê fala... Nossa, não vem na cabeça, mano. Quem? É Goianiense. Eu falei Goianiense, os caras não deixaram? Ai, rapaz. Nossa, que mancada. Seleção agora. Seleção? Vai, vamos pro Stop. Vou de novo. Oi? Vai. Não tem problema. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Irlanda. Índia. Olha, Inglaterra. Indaiatuba. Dois. Três. Quatro. Cinco. Já era. Carai, mano. Porra. Islândia, Eslováquia. Islováquia. É com E, cara. Islo... Pra nós é com I. Islo... É verdade. Irlanda. É, Bernal. Calma aí. Falou certo. Cê não sabe? Cê não tão conversando aqui, é um papo de nosso aqui. Cê não se mete não. É isso mesmo. Carai, mano. Ir em Escocia. Ir em Escocia. Pode falar qualquer um que tem aí. Ir em Escocia. Pra nós aqui é... Pra nós vale tudo. Os caras lá que... Que ele que... O problema é deles. Puta que lamerno. O e stop... África. África. É... Afeganistão é... Tem seleção? Tem, né? Angola. A... 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 Azerbajão, o que fala? Azerbajão. Argentina. Nossa! Alemanha. África do Sul. Não, não, não. África já foi. África do Norte. Ah! Não vale! Não vale! Não vale! Não vale! África do Norte. É uma... É seleção. Oxi. Nossa! Que fio da puta, mano. Já falei... Não, não, não. Ei, tio. Tá, tá... Não. Não, mas África do Norte. Ele falou África do Sul. África do Norte, mano. Quatro. Cinco. Deu, 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 deu. Argélia, pô. Verdade, né? Verdade, né? Tá batendo forte, mano. Ah, cê deu um aqui em mim que tá até vermelho. Ui, stop. A, B, C, D. D. Agora vamos, Dinamarca. Seleção? É. É verdade, né? Já deu cinco, já. Tô contra sete. Não veio. Não veio. Eu só tinha Dinamarca, não tinha outra, não. Qual te... Eu só tinha Dinamarca, não tinha outra, não. Qual outra seleção, mano? Qual outra com D? Dinamarca. Dinamarca. A gente bota Dinamarca como seção. Dinamarca. Dinamarca. Não quero nem saber, bota. A gente bota só o microfone. Não, não, não. Basta a caminha. Tô tá certo. É burro, né? Que parê. Mano, ele inventou e deu... África do Norte e África do Sul. É uma seleção diferente. Não tem isso. É igual Coreia do Norte e Coreia do Sul. Não, não tem África do Norte. Vocês me roubaram. É diferente. Não tem seleção África do Norte. O Vivino chegou! A última. Ele me roubou com África do Norte. Vai, Fih. Uê, stop. Uê. Uê, dê de novo? Uê, stop. A, B, A, B, C, D, E, F. Você começa. Eu começo? França. França? Já deu dez segundos. Já era? Perdeu, meu filho? Não vem, véi. Portugal. Portugal, tu vai? Nossa. Não, vale. É isso aí. Finlândia, mano. Finlândia. Dava? Dava, mas agora vai... Que isso? Não, mas foi só o barulho. 3x3? 4x3. Que isso? 4x3, virei? O vira, vira. Ah, mas aí você está apelando. Ele conhece muito mais que eu, né? Por quê? Não. 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 Tem nada a ver. Tem nada a ver. Vai. Uê, stop. C. É o jogador de futebol agora. Jogador de futebol. Jogador de futebol. Caio. Carlinho. Você já está morto. O que? Um, dois, três, quatro, cinco. Deu. Uma valida, uma valida. Não, não interessa. Já acabou, já é o tempo. Não, eu perdi. Tudo bem, tô perguntando. Não, eu perdi. Olha ele. Olha ele. Rapaz. Não é, porra. Nossa. Casado. Foi um jogador de futebol. D está certo, D. Não, mas vai. D. Não, você botou três, agora é quatro. Vai. Você ficou e jogou de novo. A, B, C, D, E, E. Sou eu? Não começa? Sim. Vai. Fabrício. Fábio. Fagner. Fabiano. Felipe. Felipe está aqui. É. Felipe Alves. Fernando Bob. Fernando Miguel. Frank Ribeiro. Ai, caralho. Um. Dois. Três. Quatro. Fabinho. Três. Quatro. Cinco. Foquinha. 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 É o que é, não tem nada a ver com ele. O que é isso, velho? Nossa, a Fuma Gale, verdade. Fernandão. A penúltima? Vai, o stop. A, B, C, D. D já foi? Não, jogador não. Vai. O seu começa? Jonathan. Diego. Boa. Douglas. Douglas Costa. Douglas Maranhão. Douglas Pernambucano. Douglas Paulistano. Tem um maluco ali, chama-se Douglas Paulistano. Dada Maravilha. Não. Dada Maravilha, conhecido. O nome dele é Dada Maravilha. É Dada? Por que? Dada Maravilha. Diogo. Derley. Um, dois, três, quatro, cinco. Não, não. Não, você meteu um quatro, cinco. Não, Dorote. Você meteu lá. Peraí, eu conto assim, ó. Ele contou um, dois, quatro, cinco. Não, Dorote. Não, Dorote. Dudu. Quatro a quatro. Não. Quatro a quatro. Eu respondi no quatro. Cinco a cinco. Dorote. 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 Quem dorote. Olha lá. Irmãozinho. Dorote. 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 Quem ganhar. Não, não. Falhou. Falhou. Pegou. Quem ganhar, ganhou. Vai. 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 Stop. Puta. A, B, C, D, E, F, G, H e J. Caralho. Jonathan. Jô. Tá, tá. Jonathan. Júnior. Caramba. Juninho. Júnior Santos. João Miguel. João Paulo. Jackson. João Afonso. João Afonso. Da onde? Diga no Inter comigo. João Afonso. Um. Dois. Gilberto. Três. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Pra nós vale. Gilberto. Gilberto. Juca. Um. Juca. Dois. Três. Já, já. Já, já. Filha da puta. Boa, boba. Um. Dois. Não, peraí. Três. Quatro. Jesus. Não, Jesus. É, Jesus e quê? O Jesus. Jorge Jesus. Isso é um assinado. Eu não quero saber. Um. Dois. Três. Vamos devagar, não. Quatro. Cinco. Jair. Jair. Acabou. Jair. Jair. Solta, solta. O quê? Jair. Um. Jair. Dois. Três. João. 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 O que João é esse? Jogou lá na Paraíba. Jairzinho. João Ricardo, goleiro. Boa. Foi bem. Um. Dois. Peraí, pô. Três. Peraí, o quê? Quatro. Cinco. Acabou. Joca. Quem? Joca. Júri Montafogo. Peraí, mano. O Joza, a pergunta é pra ele, o Joza. O Joza, não, mas já acabou o tempo. Não acabou, o seu gol tá muito rápido, mano. Um. Jojô. Jojô, o quê, tadinho? Um. Dois. Três. Gimael. Cinco, cê perdeu. Cê perdeu. Caramba, ganhei duas vezes, mano. Gimael, que vagabundo. Cê é que tá, mano. Cê é muito vagabundo, velho. Uh, ladrão. Cê é ladrão, mano. Água mineral límpida, equilibrada naturalmente.